Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fran, criadora de conteúdo aqui deste canal. Meninas, vocês estão vendo aqui essa quantidade de peças aqui. São peças, gente, inacabadas. Já conto para vocês, mas antes eu quero mostrar um recebido pago que eu recebi essa semana aqui na minha casa. E olha só o que eu recebi aqui hoje, aqui na minha casa, meninas. E aqui está do ladinho as minhas peças que eu já mostro para vocês. Mas antes eu vim mostrar aqui essas lindezas, gente. Se vocês ouvirem algum barulho de fundo, releve, porque meu filho está assistindo desenho aqui perto, né? Aqui na sala. E se vocês ouvirem algum barulhinho de cachorro aí no fundo, releve também, porque é os cachorrinhos do meu vizinho que está latindo. Enfim, vim mostrar aqui essas lindezas que eu recebi hoje aqui na minha casa, gente. Olha só que coisa mais linda. São recebidos pagos, comprados na Shopee, com precinho impecável, gente. Gente, eu nunca utilizei essa marca. Estou comprando marcas novas para testar. E confesso que eu já amei esse barbante, porque olha a maciez desse barbante, gente. Ele é muito macio, ó. Bem macio. E vocês vão assustar com o preço que foi esses cones de barbantes. Lembrando que esse aqui foi em uma loja na Shopee e esse aqui foi em outra loja, tá? Mas antes eu vou começar por esses pequenininhos, gente. Eu comprei esse cru aqui, desta marca Imperador. Ele contém 610 metros. Fio 6, vocês sabem que eu só trabalho com fio 6. E vocês já viram essa marca aqui muito aqui no canal, né? Porque eu sempre utilizo esta marca. E eu comprei para terminar um trabalho que eu iniciei, porém o barbante acabou. E eu não encontro dessa marca aqui na minha cidade. Então, dei uma vasculhada ali na Shopee. Encontrei, né? Dessa marca aqui. E é o mesmo lote do que eu estava utilizando. Então, já peguei para me terminar e finalizar ali a minha peça. Comprei esse outro aqui também. Vocês sabem que eu amo essa marca. Vocês sempre veem essa marca aqui no meu canal. Que é o da Fial. E comprei o branco. Gente, olha só. Que branco mais perfeito. Gente, ele vem limpinho, limpinho. E é exatamente esta cor aí que está aparecendo para vocês. Ele é bem, bem branquinho mesmo. Mas ele é bem limpo, gente. Bem macio. Olha só a maciez desse fio. Olha só. Bem macio mesmo. Então, eu comprei aqui. Ele contém 751 metros. E é fio 6 também. Tá? Então, esse que eu comprei em uma loja. Eu vou deixar o link da loja aí embaixo. Na descrição do vídeo. Para quem quiser comprar, tá? Esta loja. Ela é de São Paulo. E essa aqui eu comprei no armarinho aqui perto de casa. Esses aqui são de outra loja. Esse aqui, gente, eu não lembro. Eu acho que ficou o quê? 30 reais, eu acho. Com frete. Se eu não me engano, acho que foi 30 ou foi 28 reais. Que ficou com frete. Foi super barato, tá? Eu vou deixar aí embaixo o link. Para quem quiser comprar. Tá? Então, eu vou pausar aqui para me mostrar os outros para vocês. Coloquei meus barbantes aqui do ladinho. Para me mostrar esses aqui para vocês, gente. Eu confesso que eu nunca utilizei essa marca. É a primeira vez. E já estou apaixonada e ansiosa para utilizar logo. E mostrar para vocês, né? Falar para vocês se ele é realmente bom ou não. Mas, a princípio, eu já gostei que ele é bem limpo, gente. Olha só. Esse cru. Ele veio bem limpinho, gente. Se nem uma sujeira. Bem, bem, bem limpo. Como vocês estão vendo aí. É um cru bem avejado. Esse mesmo tonzinho que está aparecendo para vocês. E é a marca Buriti Barbantes. Isso mesmo. Não sei se vocês já utilizaram esse barbante. Se sim, deixa aí um emojizinho para mim. Me contando se vocês gostaram de utilizar. E se não, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando o resultado da peça. E falando se ele é bom realmente para tecer ou não. Mas, eu gostei muito, gente. Como eu sou a louca do barbante, eu já peguei quatro. Porém, peguei somente as cores que eu vou estar produzindo. Tá? Então, eu peguei aqui, ó. Dois quilos do cru. Que é dois. Ó, dois cru de um quilo, né? Ó, esse aqui também é cru. E ele é fio seis. Gente, muito, muito macio esse barbante. Comprei esses dois cruz aqui. Vou colocar aqui. E comprei, ó. Esse verde aqui escuro. Que ele é o tom do verde musgo, ó. Tá até rasgadinho aqui, ó. É o mesmo tom do verde musgo aí de algumas outras marcas, né? Ó. Porém, nessa marca aqui, ele é o verde escuro. E o branco. Olha só o branco dele, gente. É bem branquinho mesmo. Não tem nenhuma sujeirinha. Olha só esses barbantes. Não vem uma sujeirinha, gente. Ele é todo limpinho. Todo limpinho mesmo. Vou deixar aqui abaixo também o link dessa loja pra quem quiser comprar, tá? Fran, qual o valor dele, gente? Eu fiquei passada quando vi esse aqui. De quatro cones de um quilo por cem reais. Isso mesmo. Quatro cones de um quilo por cem reais. E lá na Shopita, gente. Ainda tá na promoção lá, tá? Não sei se é promoção. Não sei se é o mesmo valor do kit. Porém, tá cem reais. Sem frete. Não paguei frete aqui pra minha cidade. E essa loja, gente, é do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Do Rio de Janeiro. E eu paguei somente cem reais nesses quatro cones de um quilo. Frete gratuito, tá, gente? Então, eu só paguei ali o valor do kit, né? Que foi cem reais. E chegou super rápido, gente. Tá? Então, foi esse aqui, esse feedback que eu vim mostrar pra vocês. Essa lindeza. Voltei aqui novamente, gente. A função aqui das peças inacabadas. E vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Na minha... No meu ateliê aqui, gente. Lembrando que eu tô no chão aqui de casa, tá? Se vocês verem alguma sombra, relevem também. Porque eu tô sentada aqui no chão pra me mostrar tudo pra vocês. Bom, começando por aqui. Eu tenho esta capa aqui inacabada, meninas. Ó. É uma capinha de filtro. Esses aqui também são peças inacabadas, meninas. Comecei. Ó. É um tapetinho. Aqui é o último tapete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Não tem vlogs dessas peças aqui pra vocês. Tá? Eu vou ver se eu faço um vlog dele aí mostrando pra vocês. Ó. Mas é o preto. E esse tom aqui de roxo. Lindo, lindo, lindo. Ó. E tá inacabado porque falta fazer somente o biquinho de finalização. Esse aqui só tá faltando o biquinho de finalização. E fazer o acabamento aqui com as florzinhas. Aqui vai três florzinhas aqui do lado. Tá? E aqui. Esse aqui, gente, é um jogo de banheiro. E aqui está a nossa caixa acoplada. Ó. Que já finalizei ela com este biquinho aqui. Que é o mesmo tom da florzinha que vai vir aqui. Aqui eu coloquei a minha tampa do vaso. Gente, ó. Na tampa do vaso também falta finalizar a aplicação das flores, né? Falta finalizar aqui a redinha aqui atrás. Tá? E esse aqui é outro tapetinho também. Falta somente colocar a aplicação de flores e enviar pra cliente, né? Então, esse aqui já tá praticamente pronto, gente. Esse jogo aqui. Então, essa pilha aqui eu já mostrei pra vocês. E vim pra essa aqui, gente. Isso aqui é uma produção de flores. Pra um jogo de banheiro também. Esse aqui vai ser da caixa acoplada. Ó. Super fofinha. Essa aqui, meninas, é a tampa do vaso. Olha só que perfeição. Que coisa mais linda, gente. Ó. Vocês estão conseguindo ver a delicadeza desse trabalho. Então, essa aqui é a minha tampa do vaso. E essas aqui, meninas, são umas flores. Que vai duas no tapete da pia e uma no pé do vaso. Tá? Aí, como vocês já sabem, vocês devem saber qual joguinho de banheiro que eu tô fazendo. É aquele jogo de banheiro de girassol. Porém, a minha cliente pediu pra fazer em tons de vermelho. Então, elas já estão prontas, sim. Já confeccionei todas elas. O que tá faltando aqui, gente, só é mesmo de fazer as folhas. Que eu ainda não tive tempo de fazer as folhas. Vou só fazer as folhas, fazer as aplicações e entregar pra cliente. Porque o jogo já tá completo, né? Falta somente as folhazinhas. E colar ali na peça e entregar pra cliente. Então, aqui é mais um jogo praticamente finalizado, né? E passei aqui pra nossa última pilha de jogos de peças inacabadas. Essas aqui, gente, são seis peças. Esse jogo contém seis peças. E são capas para cento de cadeira. Eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz ela toda assim, ó. É um quadrado da vovó. E aqui eu fui fazendo aquele bicozinho pra ela fechar aqui, ó. Estão vendo aqui a curvinha. E aqui é o bico de acabamento. O bico de acabamento eu fiz ponto em relevo, três pontos altos, duas correntinhas. Fiz o picô e três pontos altos, tá? E essa aqui é a capa de assento de cadeira, gente, ó. E o que que tá faltando, Fran? Gente, essa aqui já tá praticamente também finalizada. Só tá faltando as cordinhas aqui, ó. Tá vendo? Uma cordinha aqui. Vai uma cordinha aqui. As correntinhas. E outra aqui. Cordinha com correntinha. Que é pra amarrar ali atrás da cadeira, né? Gente, ela ficou linda. Linda na cadeira. E aqui, até chegar aqui, antes das duas carreiras do bico, eu fiz 15 carreiras. Depois eu fiz mais uma carreira aqui, ó. Mais duas carreiras, essas duas últimas. Eu fiz com pontos altos. Três pontos altos separados por uma correntinha. Depois eu fiz uma carreira de leque e um ponto alto. Depois eu vim com a última carreira de leque e ponto alto é em relevo, tá? Que é pra dar aquela curvadinha na cadeira. E ficou muito linda. Depois eu vou fazer o vlog dela, né? E vou mostrar como foi que ela ficou na cadeira pra vocês verem, tá? Então, essas aqui são as minhas peças inacabadas, meninas. Que eu vou tentar acabar elas essa semana pra eu já entregar pras clientes, tá? Essa aqui é do meu cliente aqui perto de casa. Então, esse aqui já tá um tempinho aqui comigo também, gente. Eu nunca tive tempo de finalizar ele. Mas agora eu já terminei as seis peças. E falta somente fazer as cordinhas pra mandar pro cliente também. E essas aqui também só tá faltando. Esse jogo já tá praticamente finalizado. E esses jogos aqui de baixo também. Então, é isso, meninas. Eu só vim aqui atualizando vocês aqui das minhas peças inacabadas. E dos meus barbantes ali que eu comprei. Da minha comprinha. Que tô bem devagar aqui nas produções, meninos. Bem devagar mesmo. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? Então, é isso. Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. E muito obrigada você que tá chegando agora aqui no meu canal. Que você que é novo. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se sinta à vontade. Pra comentar, pra compartilhar. Pra tirar dúvidas também. Né? E um grande beijo, menina. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!